Tardelli domina, devolve ali na ponta esquerda, tenta a time de um toque, agora na direção do Pérez, dominou, bateu pro gol, caixa, gol do Santa Fé! No momento em que o Guilherme entra no time, com uma menos o Santa Fé, em que o Atlético ia tentar ser mais ofensivo, Pérez o carequinha da 10! A direita vai tentar a descida, lançou pro Jô na área, bateu, caixa, 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 caixa É o Galão da Massa Fica amigudo Guilherme na sua primeira participação Lançou na grande área o Jô Não deu para o zagueirão que esticou-se todo Mas a bola chegou para o Jô Limpinha de primeira, ele bateu Ela tocou no pezinho da trava e foi para o fundo do barbante Eu quero o Jô, eu quero o Jô, eu quero o Jô Já já o gol do Galão da Massa Fica amigudo O Galão empata o jogo aos 16 da capa final Durou pouco, alegria colombiana Roberto Em cima, em cima No momento exato da reação do Atlético Que assistência do Guilherme Mais uma assistência do Guilherme Sentiu a penetração de Jô Entre a zaga E Jô, olha o detalhe, hein De perna direita Mandou a bola no canto direito Jô, explode o coração de alegria Tudo igual Tem um 4 para acabar O Galão vai fazer o gol da virada E eu quero ver Olha a bola na grande área Passando por todo mundo Do Beirola, caça Caça, 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 caça Galo 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 Nós somos O Galo O Galo vai fazer o gol da virada Eu quero ver, Berola, 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 aos 42 da etapa final, Berola, Berola no segundo pau, a bola melou para ele, o Berola berolou e meteu para o fundo do barbante, na Berola, bom em Berola, para o fundo do barbante, e o cabecudo, Elvira virou, Elvira virou, Elvira virou, do galão da massa, dois, para o Lelo, um, para o Santa Fe, Roberto. Elvira vira, com direito a gol de Berola, com direito a bicicleta de Berola, Berolinha, falha da defesa, a bola passou por todo mundo, estava no segundo pau, Ele assustou com a bola, virou o corpo, arrumou um salseiro, uma confusão para buscar a bola de bicicleta, olha o Berola aí, Berola, explode o coração alvinegro de alegria, e é de bicicleta em Berola, dois a um. Atletico, gostamos muito de você, a alegria de viver, quando te vemos é seu, Atletico 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 Atletico